Quatro bandidos foram presos após assalto a uma empresa de tubulação de concreto em Cajuru. O crime aconteceu ontem à tarde. O bando, fortemente armado, agiu com violência com os funcionários. O carro usado no assalto, depois abandonado ainda em Cajuru, esse outro somente para fuga e abordado em Ribeirão Preto com quatro suspeitos, parecia indicar um esquema bem planejado. Só que não combinaram com a polícia. A polícia militar de Ribeirão Preto, de posse de informações a respeito dos autores, acabou por abordar um veículo na entrada da cidade com quatro autores que participaram dessa ação. A vítima, ela reconheceu desses quatro, dois indivíduos. Os outros dois ainda passarão por reconhecimento. A gente tem informação de outros dois, ou seja, um total de seis. Os quatro ocupantes do veículo, depois identificados como assaltantes, foram conduzidos à central de polícia judiciária. O roubo ocorreu ontem, no meio da tarde, após os bandidos invadirem o escritório da empresa, conforme as imagens do circuito interno de segurança. Havia três funcionários trabalhando. Um dos bandidos aparece em seguida armado e já com um refém. Outros dois entram logo após e também com armas em punho, sempre apontando contra as vítimas. Ficam pouco tempo e deixam o local sem antes levar o celular de uma funcionária. Ninguém reagiu. Até então, parecia tudo ter dado certo. Pode-se considerar que a ação dos bandidos foi completamente frustrada, mesmo eles tendo algumas informações privilegiadas, como horário, funcionamento e até a atividade econômica da empresa. Eles tinham informações de que o proprietário da empresa faria um saque na data de hoje de uma quantia até expressiva, cerca de 30 mil, segundo eles. E eles foram lá para roubar esse dinheiro aí. Porém, com a chegada do proprietário da empresa lá no local do roubo, como ele havia feito já outros pagamentos, ele restava com ele apenas R$ 1.800,00, que foi a quantia elevada pelos autores. Apesar da polícia ter recuperado o que havia sido roubado, ficaram as vítimas à imagem de uma extrema violência praticada pelos bandidos durante o roubo. Os quatro suspeitos, conduzidos ao plantão, foram atuados em flagrante por roubo. Dois já com passagem criminal. Dois estão foragidos. Segundo esses dois indivíduos que não foram localizados, eles acabaram fugindo com as armas. Porém, com os abordados, foi recuperada a quantia em dinheiro subtraída, bem como os celulares das vítimas. Diante do planejado, segundo a polícia, cada um dos envolvidos tinha uma função para a prática do crime. E cada um tinha uma função. Esses, provavelmente, dois indivíduos que não apareceram nas filmagens eram encarregados apenas de se evadir do local com os demais autores. Da cobertura. Da cobertura, né. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.